Então, primeiro, queria parabenizar o time, por ter conseguido ganhar a final regional da América do Sul e queria começar conhecendo vocês um pouco. Contem então pra gente quem é o time César Brasil. Eu sou Melissa, eu sou Alessandra, eu sou Rodrigo e eu sou José Carreira e nós como equipe temos em média 10 anos de experiência trabalhando com testes de software como área principal. Todos trabalhamos na mesma empresa que é o César, como no título da equipe, uma empresa natureza, com foco em pesquisa e inovação, onde a gente trabalha com projetos de natureza completamente diferentes, desde web, mobile, sempre com foco em ter uma alta qualidade para os nossos clientes. Ok. E como foi que vocês então se prepararam para a competição? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi tentar investigar um pouco de como foi a dinâmica da competição para os continentes que já tinham sido realizados à Copa local, regional. E a gente, baseado em algumas leituras de blogs e de relatos, a gente tentou ver qual foi o ponto principal que eles prestaram atenção. E também a gente trabalhou previamente para se preparar para a competição. Então, a gente teve encontros anteriores para tentar focar em alguns pontos que a gente achava que seriam bem importantes. Legal. Acho que uma coisa interessante da competição, que foi criada assim dentro da competição, é, por exemplo, a falta de documentação. Como é que vocês conseguiram passar essa dificuldade, que é uma coisa que a gente, às vezes, tem até no dia a dia com algum software que a gente vai testar? Como é que vocês planejaram para isso? Tá. Na falta da documentação, a gente já ficou consciente que ia ter que aprender ali na hora da competição sobre o produto. Então, a gente usou o próprio produto para aprender sobre ele mesmo e a gente usou o recurso de realizar teste exploratório e teste baseado em risco com foco no que o cliente queria. Então, a gente tinha o cliente e ele falava qual era a necessidade dele e a gente focava os nossos testes de acordo com a necessidade que ele declarava. Então, dessa forma, a gente conseguiu extrair alguma informação que serviu para guiar os nossos testes. Ok. E esse sistema que vocês testaram? Vocês conseguem descrever ali um pouquinho para nós como é que foi esse teste? O que vocês estavam testando? O que era esse sistema? Bom, o sistema que a gente recebeu foi um plugin para o Google Chrome chamado Snagit. Ele basicamente permitia que os usuários capturassem screenshots e vídeos da ação que ele estava fazendo em alguma aba do navegador. e, assim, como características principais, a gente, claro, teve o foco direcionado para esse aspecto básico dele, que era a captura de vídeo e de screenshots, e tentamos explorar aspectos relacionados a esse ponto central. Então, por exemplo, a integração com o Google Drive, com o YouTube, com todas as outras ferramentas que se acoplavam a esse produto, além de observar aspectos de usabilidade que foram apontados como relevantes para o cenário daquele cliente. Ok. E, no fim, na competição, era pedido que vocês gerassem um teste de reporte, certo? E o que vocês escolheram incluir nesse teste de reporte? Além dos defeitos, uma breve descrição, porque já tinha sido reportada na ferramenta, mas a gente fez uma breve descrição dos defeitos para fazer um gráfico mostrando quantos por cento de severidade alta ou média, para ter uma ideia visual. e, além disso, a gente quis comentar um pouco sobre o produto, fazendo uma leitura mais gerencial da qualidade do produto, e a gente decidiu colocar qual era o nosso escopo positivo ou negativo, qual era a nossa estratégia de teste que ia ser utilizada naquele período pequeno de tempo que a gente tinha para testar, e o mapa mental que a gente fez, a gente tinha olhado as documentações, o regulamento, as orientações da organização, e a gente viu que o mapa mental, ele talvez tivesse algum diferencial, então a gente optou por colocar, e a gente decidiu colocar essas informações para que a organização pudesse saber o que a gente se utilizou e como foi que a gente se organizou para encontrar aqueles defeitos que a gente conseguiu relatar. Ok. Se vocês fossem testar, então, de novo, o mesmo software, só que agora sem a pressão da competição, sem aquele tempo super estrito que a gente tinha determinado, vocês fariam alguma coisa diferente? Sim, a gente ia focar um pouco na parte de segurança mesmo do produto, e também na parte de performance, testar fazendo vídeos mais longos, que o tempo não permitia durante a competição, mas fazer um teste mais longo, pegar partes maiores do sistema, e trabalhar a parte de segurança também. Acho que focar também com a visão do público-alvo, né, que a gente ia tentar entender melhor qual seria o público-alvo para que a gente conseguisse levantar mais cenários relativos a esse público. Legal. E agora vocês, então, estão na final, vão viajar e vamos nos encontrar todos na Alemanha. E quais são as expectativas, então, para a final? A gente tem bastante tempo de experiência com o teste e isso requer muito estudo, né? E a gente espera poder aplicar esse conhecimento que a gente vem adquirindo na prática, no dia a dia, na teoria também, e que esse conhecimento leve a gente a um bom desempenho na final. Quer dizer que essa Copa do Mundo é do Brasil, então? Vamos ver, vamos lá. Muito bem, então, pessoal. Queria agradecer, então, vocês pelo tempinho aí e espero encontrar vocês, então, lá na Alemanha, em Brad. Ok. Vamos lá. Se encontram lá. Valeu. Parabéns. Obrigada. Valeu. Tchau.